Então, eu não sei se vocês viram, eu acho que muita gente já viu, mano, deixa eu só me organizar aqui, o cara falou assim, talvez eu tenha visto, eu acho que é bem possível você ter visto mesmo, deixa eu só me organizar, porque sim, rapaziada, eu acho que muita gente viu, tá, muita gente viu, e quem viu e de repente ficou pensando, será que era o Luizinho mesmo, mané? Será que era o Luizinho mesmo? E eu tenho pra dizer pra vocês o seguinte, é, eu tenho pra dizer pra vocês o seguinte, sim, senhoras e senhores, eu sou esse cara, sim, essa voz é minha sim, senhoras e senhores, pra quem não viu, Deixa eu pausar aqui rapidinho, pra quem não viu, a Brahma, tá, lançou combinações surpreendentes, tá, as Brahma duplo malt combinações, tá, tem Brahma duplo malt versão black, versão trigo, versão tostada, e eu estou fazendo parte deste movimento, dá uma olhada. Especial demais, dia de clássico, Ganso, Arrascaeta, Cuesta e Pedro Raul muito concentrados, eles entram em campo em um palco diferente, mas com o toque todo especial da cremosidade, últimos preparativos antes da bola rolar, só tá faltando ela. As novas combinações de malt duplamente cremosas da Brahma chegaram, toda a leveza da duplo malt trigo, a intensidade da duplo malt black, e o sabor marcante da duplo malt tostada. Vai começar! Pedro Raul já prepara a primeira tacada, respira fundo, e vai pra bola! É a vez do Arrascaeta, enquanto isso, Cuesta, Ganso, sobe, observa a movimentação do uruguaio, lá vem Arrasca, preparou, atirou, é a vez de Paulo Henrique Ganso. Conhece, tá, aqui ó, o cara que, pô, passa o giz aqui, ó, pra dar aquela... conhece. Vai Ganso! Todo estilo e personalidade de Cuesta na bola, lá vai ele! Reta final de partida, nada está decidido! Acho que vale até uma pausa para um brinde recheado de bramosidade. Beba com moderação! Senhoras e senhores, tudo pronto pra começar mais uma transmissão! E hoje é especial... Primeiro, rapaziada! Primeiro, agradecer a Brahma pelo convite, né, pra poder fazer parte desse momento marcante, porque ficou bem legal, né? A verdade é essa. Tem Hades e Hades, esse Hades ficou espetacular, irmão, você conseguiu juntar. Você já monta essa combinação improvável com quatro caras de quatro rivais, já é algo pra ser celebrado, né? Pô, aí você ainda coloca a Brahma junto, irmão? Esquece! Duplo malte e trigo, malte e pilsner e malte e trigo, tá? Cremosa e leve. Duplo malte e black, malte pilsner e malte e black. Combinação cremosa e intensa. E o sabor marcante da duplo malte e tostada. Malte e pilsner e malte e tostado. Combinação cremosa e marcante. Vem comigo, filho. Vai começar! Pedro Raul já prepara a primeira tacada. Respira fundo e vai pra bola. É a vez do Arrascaeta. Enquanto isso, Cuesta, Gancho, sobe, observa a movimentação do Uruguaio. Lá vem Arrasca, preparou, atirou. É a vez de Paulo Henrique Ganso. Vai, Ganso! Todo estilo e personalidade de Cuesta na bola. Lá vai ele! Reta final de partida. Nada está decidido. Acho que vale até uma pausa para um brinde recheado de bramosidade. E bebo com moderação, né? Pô, aí foi muito maneiro, cara. A verdade é essa. Foi muito maneiro ter sido chamado para fazer parte dessa... Desse vídeo, né? Pô, dar voz a essa campanha da Brahma. Que realmente lança esses novos sabores surpreendentes. Surpreendentes, né? Como já diz aí. E aí, cara. Eu quero botar aqui para vocês. Porque tem muita gente que está participando dessa campanha. Tenho percebido que vocês certamente viram também muita gente que está participando da campanha. E... Deixa eu colocar aqui. Onde eles gravaram, tá? Onde os jogadores Pedro Raul, Arrascaeta, Cuesta e Ganso gravaram no estúdio. Está cheio de referências. Deixa eu botar aqui assim, ó. Está cheio de referências. Dessa rivalidade. Desses jogadores. E eu quero que vocês aqui no chat. Tá? Me ajudem a achar algumas dessas referências. E tentem falar aqui para mim. Porra, Luizinho. Eu vi isso aqui. Isso daqui é referência para mim. Do que está rolando. Então vamos lá, tá? Eu vou botar até aqui o chat. Eu vou botar... Eu vou dar zoom em alguns lugares. E aí eu vou botar aqui o chat também para participar. Tá? E aí eu quero que você já me fale assim, ó. Deixa eu botar assim. Vai. Eu quero já que você lance aí a primeira referência que você está vendo. Ó. O Leonardo já gravou a primeira aqui, ó. Manuel Garrincha. Ele já lança aqui. O Vini Stricker. Ele está sinalizando o outro lá no fundão, ó. Está sinalizando o outro lá no fundão. Está sinalizando o outro lá no fundão. Que foi o Amio Rio. Tá? Ó. Amio Rio aqui, ó. Quem pegou? Amio Rio. Beleza. O que tem mais aqui? Vamos aqui para o fundo aqui. O que Roberto Dinamite a galera pegou, ó. 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 Os 43 lá em cima. A galera pegou também aqui, ó. 43 minutos. E tem a data direitinho lá também. 43 minutos. O gol do Pet. Tá? O quadro de giz com os nomes, né? Dos craques dos times daqui, ó. Ó. Aí não é só os nomes, né? Tem também o... A sacada da numeração, né? 10 para o Arthur. O famoso Galo. Galinho. 9 para o Fred. 10 para o Dinamite. 7 para o Manuel Vulgo Garrincha. Ó. O Enzo falou. Cada bolinha do número dos jogadores, hein? Porra. Aí, ó. Outro que tá ligado, hein? Outro que tá ligado. Ó. 10 para o Ganso. 9 para o Pedro Raul. 14 para o Arrasca. E 15 para o Cuesta. Pô, esses aí, galera, pegou? Pô, vou te falar. Quem pegou esse aqui tá muito ligado. Aqui. Quem foi que pegou? Eu dando zoom agora. O Matheus Breis colocou. O Matheus Pichulo também colocou aqui, ó. Esse é muito sinistro, cara. Essa aqui é a referência diferenciada mesmo. Nessa daqui, a galera da Brama caprichou, viu? Ó. 4 tacos do Vasco. 3 tacos para o Palmeiras, pô. Absurdo. Tem mais uma. Ah, outro que pegou. Aqui, ó. Pernalonga. Citou aqui, ó. CDzão do Jorge Ben, ó. Que tem o escudo do Fla. Aí tem o Amirio. E também o Albu Dabet. Mandou aqui o Ornei. Torcedor do Fogão. Tá ligado também? Ó, o Oliveira falou assim, dá um zoom aqui na máquina de escrever. Quer zoom aqui, irmão? Quer zoom aqui? Tá aí, eu zoom pra você. Na máquina de escrever. Pegou a referência ou não? Pegou a referência do homem ou não? Da última. Da última crônica de Nelson Rodrigues. Título de 80 do Fluminense. Campeão carioca. Pô, aí sim, hein. Fora todas as referências. Também que a gente traz aqui da Brama, né, ó. Brama Shop, as logos antigas. Aquela coisa. Aqui também, torcedor do Botafogo, ó. Ó. Dezembrão. E os números da camisa também. É, os números da camisa são camisas marcantes também. Os clubes têm... Pô, mano. Foi muito legal. A verdade é essa, né? Vamos falar a verdade? Ficou muito maneiro. Botando aqui, assim, nessa tela cheia pra galera ver também, mais uma vez. Ficou muito maneiro. E eu tô amarradão de ter feito parte também, tá? Dessa... Dessa gravação. Ter feito parte desse momento. E repetir pra vocês, né? Dessas novas combinações. Combinações. Duplo malt black. Pilsner black. Combinação cremose intensa. Duplo malt trigo. Que é cremose leve. Duplo malt tostada. Que é cremose e é marcante. Tem a duplo malt original também. Cremose saborosa. E... Lembrando sempre pra galera que é um produto destinado a adultos. Que é pra beber com moderação. Tá ok? E o cara falou assim... O cronômetro do PET com 43. A gente tinha registrado aqui também, ó. Ó o zoom, mano. O zoom tá que tá, tá, filho? O zoom tá que tá, hein? O zoom tá que tá aqui, filho. Então... Galera no chat... Aí, Brama. Galera no chat tá querendo também, né? Galera no chat falou assim... Porra, Brama. Cadê? Cadê a nossa? Alô, moderação. Cadê a nossa também? Galera tá pedindo, hein, Brama. Galera no chat tá querendo, hein? São as novas combinações. Tá, Brama. Brama duplo mal de combinações duplamente cremosas. Fechou? Pô, bem maneiro. Vou botar o vídeo mais uma vez, porque... De repente alguém chegou agora e não viu. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Peraí. Ó. Beba com o modera. Aí, bota aí. Senhoras e senhores, tudo pronto pra começar mais uma transmissão. E hoje é especial demais. Dia de clássico. Ganso, Arrascaeta, Cuesta e Pedro Raul muito concentrados. Eles entram em campo em um palco diferente. Mas com o toque todo especial da cremosidade. Últimos preparativos antes da bola rolar. Só tá faltando ela. As novas combinações de malte duplamente cremosas da Brama chegaram. Toda a leveza da duplo malte trigo. A intensidade da duplo malte black. E o sabor marcante da duplo malte tostada. Vai começar. Pedro Raul já prepara a primeira tacada. Arrascaeta, respira fundo e vai pra bola. É a vez do Arrascaeta. Enquanto isso, Cuesta, Ganso, sobe, observa a movimentação do uruguaio. Lá vem Arrasca, preparou, atirou. É a vez de Paulo Henrique Ganso. Vai Ganso. Todo estilo e personalidade de Cuesta na bola. Lá vai ele. Reta final de partida. Nada está decidido. Acho que vale até uma pausa para um brinde recheado de bramosidade. Beba com moderação. Senhor... Está aí, galera. Obrigado, Abrama, pelo convite. E eu achei que ficou bem maneiro, tá? Papo 10. Eu achei que ficou bem maneiro mesmo. Ficou bem foda. A verdade é essa. A narração, aquela parada toda. Ficou diferenciado, filho. Ficou diferenciado. Espero que vocês tenham gostado também. Rio de Janeiro é diferente, né? Abrama é diferente, irmão. Foi show.